O acordo aprovado em Glasgow ao final da COP26 é mais uma oportunidade para que o Brasil faça novos negócios. O mercado global de carbono está entre os assuntos que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, conversou com o enviado do Agromais aos Emirados Árabes Unidos, Marcelo D'Ângelo. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista que foi feita em Dubai. Voltamos a transmitir direto de Dubai, acompanhando a missão prospectiva Brasil-Emirados Árabes, uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria. Vou conversar agora com o ministro da Infraestrutura do Brasil, Tarcísio Freitas. Seja muito bem-vindo, ministro. Qual é o cenário que você tem encontrado, já que o senhor está viajando há alguns dias antes de chegar aqui a Dubai, passou pela Europa, importantes países por lá. Qual é o cenário que o senhor tem encontrado e a receptividade para investimentos no Brasil? Olha, é um cenário bom para o Brasil, um cenário de otimismo. A gente percebe que os grupos, os fundos de investimento, os operadores de infraestrutura estão estudando os nossos projetos, elogiando a distribuição de riscos, elogiando a estruturação, comparando o nosso programa de infraestrutura com o de outros países e mostrando as vantagens que o nosso programa tem. E isso é uma evidência e um prenúncio de que nós teremos a participação desses grupos nos leilões que virão. Então a gente está saindo dessa rodada de conversas extremamente otimista, sabendo que estamos andando na direção certa e eu acho que a gente vai ter uma série de leilões bem-sucedidos. Ministro, mesmo com os desafios da pandemia, foi possível avançar bastante. Mesmo esse ano aqui, com todas as dificuldades e os desafios da economia, foram feitos leilões e que os resultados foram muito positivos e surpreenderam. O que o senhor avalia que funcionou e deu mais certo para trazer esses resultados? Eu acho que o investidor sempre pensa a longo prazo. Ele não está focando, olhando o agora, ele está olhando o amanhã. A gente está falando de contratos de 30, 35 anos. Se a gente consegue distribuir de uma maneira equilibrada os riscos, consegue estruturar o projeto convenientemente, isso passa uma segurança para o investidor. Se a gente mostra que a regulação funciona e que a gente está trabalhando em reformas que são para o mercado, o investidor se anima e vem. E isso explica o sucesso que nós tivemos nos leilões realizados até agora. Nós temos uma carga de investimento contratado hoje em infraestrutura sem precedente. O que já dá para imaginar que daqui a alguns anos isso vai transformar o Brasil em um grande canteiro de obra. E a infraestrutura vai ser uma alavanca com o aumento de produtividade e com o crescimento. Bom, essa visão de longo prazo demanda segurança jurídica. Esse é o fator decisivo e que faz a diferença nesse tipo de projeto? Sem dúvida, e ao longo desses últimos anos, várias reformas foram feitas que trazem segurança jurídica para o investidor. Além disso, houve um fortalecimento muito grande da regulação. Então, as reformas de marco legal que trazem essa segurança, mais regulação firme, regulação que funciona, são fatores decisivos para que o investidor venha. Nessa questão da construção de infraestrutura e operação de infraestrutura, há um desafio grande, especialmente por atuar em áreas que hoje têm preservação ou exigem condições de preservação diferenciadas. Essa recente regulamentação dos créditos de carbono, podem ajudar no financiamento de projetos de infraestrutura também? Sem dúvida, é mais um instrumento de financiamento. A gente já tem estruturado os projetos dentro de uma lógica de ESG, trazendo a temática da sustentabilidade para dentro dos modelos. O nosso objetivo, no final, é mitigar o risco de imagem do empreendedor, do investidor, e também fazer com que esses projetos sejam aptos ao selo verde, sejam aptos a atingir outros bolsos, que é o bolso do Green Finance. A gente já tem concessões nossas sendo financiadas com Green Bonds, então isso mostra também que estamos indo na direção certa com relação à aliança, sustentabilidade e provisão da infraestrutura. Especificamente aqui em Dubai, ministro, há alguns destaques que podem ser separados? Olha, os fundos aqui dos Emirados Árabes, tanto de Abu Dhabi quanto de Dubai, já estão posicionados no Brasil, já tem operação lá. A gente tem a Dubai Porto como operação importante no Porto de Santos, Mubadla com o metrô do Rio agora, com operações portuárias, operações em rodovias. E a gente teve a oportunidade de mostrar outras oportunidades de investimentos em outros setores, mostrar um pouco do que está por vir, e é uma chance de fazer um estreitamento de laço. A partir daqui, as equipes passam a conversar mais, as equipes técnicas deles com as nossas, e a construir soluções para problemas eventualmente detectados. A gente vai mantê-los informados de cada passo que vai ser dado nesses projetos que estão em desenvolvimento, e a gente espera contar cada vez mais com o capital dos Emirados Árabes nos nossos projetos. Ministro, vai faltar martelo para bater ali nos leilões da Bolsa? Não vai, porque o senhor Osni trabalha muito, que é o artesão da Bolsa, então o nosso objetivo é dar muito trabalho para ele. Então, senhor Osni, se prepara aí, porque você vai ter muito trabalho. Beleza, muito obrigado pela participação com a nossa reportagem. Muito obrigado. Muito bem, voltamos a transmitir a qualquer momento direto aqui de Dubai, voltamos agora ao Brasil. Obrigado. Obrigado.